Fala pessoal, mais um vídeo no canal aí, Volvo FM 370 Euro 5, ele é um 2013, nós vamos mostrar nesse vídeo a válvula PWM, válvula solenode, que faz atuação da embreagem desse veículo, né? Essa válvula trabalha junto com o atuador de embreagem, então a gente vai mostrar ali na banca como fazer o teste ali de resistência das quatro válvulas solenode que vai ali dentro desse conjunto, né? Dessa válvula PWM. Nós vamos mostrar antes aqui na caixa de marcha desse veículo, onde ela fica localizada. Na parte de baixo aqui, desse veículo, né? Caixa de marcha I-Shift. Vamos mostrar pra vocês aqui, esses dois aí, ó, o conector da válvula PWM na parte de cima. Vamos mostrar também aqui onde ela vai aqui, ó, na lateral direita da caixa de mudanças. A gente tem outros vídeos no canal aí, nós vamos mostrar pra vocês aqui, né? É, observa que tem um furo aqui, ó, pra aproximar a câmera aqui, tem esse furo aqui, pessoal, ó, entrada de ar aqui, e aqui também, ó, a parte de cima aqui, aqui, né? Tem esse furo aqui, ó, a gente tem lá dentro, ó, o atuador de embreagem, né? E aí, nós vamos mostrar pra vocês lá o procedimento de como fazer o teste de resistência dessa válvula PWM, né? Tem dentro dela, tem quatro válvulas solenoide que faz o engate lento, desengate lento, engate rápido e desengate rápido. Então, nós vamos mostrar agora pra vocês na banca lá. Nesse ponto aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui as cores desse chicote, né, dos fios desse chicote que entra nessa válvula, pessoal, aqui, ó. Gente, vamos começar por esses aqui mais finos, que são os fios que vêm pra cá, ó, pro atuador, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo os fios que vêm pra cá, né? Então, são esses aqui, ó, roxo, laranja, a gente tem aqui, ó, marrom e cinza. São quatro fios, esses quatro fios aqui vêm pra cá. Então, a pinagem deles estão aí nessa sequência. Os pinos da esquerda aí são os pinos que vêm aqui, ó. Pode ver aí, ó, o 4, 11, 12 e 16. Eles vêm aqui pros pinos desse conector. A gente vai mostrar agora aqui o restante aqui dos fios, ó, que são seis. Vamos começar aqui pelo fio vermelho, verde, amarelo, azul, branco e preto. Bom, pessoal, só destacando pra vocês aqui que, aqui, ó, o fio preto e o azul, eles são GND, faz a derivação GND entre as quatro válvulas. Então, o preto faz de duas e o azul faz a derivação de duas válvulas. Então, nós vamos mostrar aqui os fios positivos das válvulas solenoide, é o amarelo, verde, vermelho e o branco aqui, ó, na parte de dentro. Essas são as válvulas solenoide, né, que vai dentro aqui da válvula PWM. Vamos virar aqui pra vocês verem aí, pessoal, ó. Mostrar aqui o chicote. O vermelho, branco, verde e amarelo são os fios aí que recebem alimentação. Quando a válvula recebe o comando de atuação. O azul aqui, ele faz a derivação na parte de cima e o preto, fio preto aqui, ele faz a derivação na parte de baixo, entre o fio verde e amarelo. Aqui na parte de dentro, aqui a gente tem esse conector, quatro vias que vai ligado no atuador de embreagem. Tem aí os fios roxo, cinza, laranja e marrom. Nós vamos deixar na descrição do vídeo aí, a espinagem que vai nesse conector e nesse aqui, ó. Pra você tá fazendo aí o teste. Vou medir aqui a resistência de cada válvula aqui, pessoal, ó. 17.5 17.5 17.5 17.7 19.7 17.5 Todos as válvulas aí dentro do parâmetro. Bom, agora nós vamos fazer, pessoal, o teste de resistência das quatro válvulas que vai aqui dentro. As válvulas solenoide. A gente tem uma aqui fora desmontada. Essa válvula aqui a gente vai medir a resistência entre o pino 10 e 1. Essa daqui entre o pino 10 e 2 Essa daqui entre o pino 15 e 6 E essa última aqui entre o pino 15 e 7 Então vamos começar aqui Vamos colocar a ponta de prova do multímetro no pino 10 Pode ver aí, no pino 10 E a gente vai medir entre esses pinos aqui de cima Pino 1, pode ver aí, pino 1 e pino 2 Vamos começar medindo aqui pessoal, no pino 1 Pode ver aí Essa primeira válvula aqui de cima A gente vai colocar o multímetro aqui Essa primeira válvula a gente vai medir ela Pode ver aí, está no pino 10 e 1 A resistência ali, 18.2 Ela chega a 17.5 Na medição aqui a gente tem o parâmetro aí Pode ver Fio vermelho e azul, o azul é o GND Agora nós vamos medir entre o pino 10 e 2 Pode ver aí Que é essa daqui, pino 10 e 2 Vamos checar aí a resistência 17.7 Chega a ponto 5 quase Pode conferir aí Entre o pino 10 e 2 Fio branco e azul Está dando aí 17.6 Agora nós vamos alterar aqui E mudar para o pino 15 Bom, agora nós vamos medir aqui entre o pino 15 E o 6 Vou medir essa válvula aqui Pode ver que está entre Está 17.5 Nós vamos conferir aqui Pino 15 e 6 Está dando 17.5 Fio amarelo e preto Agora nós vamos alterar aqui para o pino 15 e 7 Vamos medir a última válvula agora Vamos conferir 17.7 Vamos conferir aqui Pino 15 e 7 Está dando aí 17.5 Fio verde e preto Beleza pessoal Está aí essa medição aí de resistência Dessas quatro válvulas aqui Dessa válvula de atuação da embreagem Do Volvo FH, FM e iShift Para você aí que queira fazer os testes aí De resistência dessas quatro válvulas solenoide Lembrando aqui pessoal Que esses pinos aqui 4, 12, 16 e 11 São os pinos Que vão aqui para esse conector Do atuador Então essa pinagem que entra aqui Lá na tampa da caixa No módulo lá É o módulo que envia o sinal direto Para o conector Do atuador Beleza pessoal Está aí esse vídeo Dessa válvula PWM Do Volvo FH, FM Gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Para receber aí novos vídeos Novas dicas Um abraço E até o próximo